Olá amigos, meu nome é Carol e eu tenho uma loja virtual de doce. Pessoal, hoje eu vou fazer as comprinhas da Páscoa e resolvi fazer também o bombom de morango, que ele é bem famoso. Resolvi fazer. Eu faço com recheio neutro, que é creme de leite e leite condensado. Eu fervo a ponto de brigadeiro. Depois disso, eu refrigero ele e vou derretendo meu chocolate. Gente, olha essa combuquinha pra derreter o chocolate que eu comprei da BWB. Ela é muito boa e ela não derrete. Pode usar tranquilamente. Eu adorei ela, ainda a rosinha da cor que eu amo. Depois disso, eu venho banhando as minhas formas. Eu comprei essas forminhas que elas são compridinhas, tipo o bombom mesmo, sabe? Porque do outro jeito, modelando com a mão, eu não gosto. Não acho que fica tão bonitinho. Então, eu gostei desse jeito. Como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu também tô testando, né? Ver se vai ficar bom ou se não vai ficar bom. Depois disso, eu banho todas as minhas forminhas. Aí, eu vou colocando os silicones em cada uma, devagarzinho, pra elas não vazarem tudo pra fora, né? Vou colocando bem, com cuidado, como é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo bem tranquila, pra não dar nada errado. Olha como elas são lindinhas, meu Deus. Aí, eu congelo elas, deixo resfriar bem. Depois que elas estão bem geladinhas, eu tiro todo o silicone e venho recheando. Eu ainda não acertei a medida, mas pelo que eu fiz a primeira vez, deu super certo essa medida. Eu coloco um pouquinho do meu recheio, mas eu não encho até a tampa, porque tem que ir as frutas. Aí, eu coloquei duas uvinhas em cada. Depois, eu fiquei olhando, eu acho que se eu colocasse três, ficaria bom também, tá? Mas eu coloquei duas uvinhas em cada e dois morangos também em cada. Eu não tirei o talinho verde ali, a pontinha, porque senão ele água. Então, se você deixar com o talinho, aí ele não vai aguar. Então, dura, assim, mais ou menos uns dois dias com a fruta ali dentro, né? Porque, vocês sabem, o morango ele água bastante. Depois disso, eu venho cobrindo com bastante cuidado, pra não ficar nada sem estar descoberto. Pra cobrir bem certinho as frutas. Nessa parte foi bem demoradinha, mas eu fiz com bastante cuidado, como era a primeira vez, pra não dar nada errado, né? Aí, eu vou cobrindo um por um, bem de boa, bem com cuidado, pra não ficar nada fora. Porque, senão, na hora de retirar o recheio, sai pra fora. Deixa gelar bem e depois tiro. Gente, olha como sai com facilidade. Um ou outro que pega. Se você deixar gelar bem, vai dar muito certo. Ele vai desgrudar rapidinho. Depois disso, eu coloco no recipiente, né? E vou embalando. Eu comprei essa embalagem um pouquinho maior, que deu certinho pro tamanho dos bombons. Se vocês quiserem, depois eu deixo nos comentários qual foi o tamanho que eu usei. Aí, eu comprei duas cores também, pra diferenciar o sabor de morango e de uva. Comprei no rosinha e também comprei no amarelo. Então, pessoal, eu não fiz muito, porque eu vou testar, né? Vou ver se vai ter saída, se vai vender bem, né? Vou ver se o pessoal vai gostar. Vou levar pro meu serviço amanhã também, pra eles provarem. Então, essa foi a produção de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem com o resultado.